Música E aqui na Mostra Morar Mais Por Menos Vitória, a gente se encanta e se surpreende com cada passo que a gente dá. Eu, por exemplo, estou encantada com esse espaço aqui, estou dentro de um container, isso mesmo. Aqui foi feito para expor móveis de uma marca nacional. As arquitetas responsáveis por esse projeto são Marcela Carvalho e também a Michele Frizo. A Michele é de São Paulo e a Marcela aqui do Espírito Santo. As duas são sócias e também vão se falando aí virtualmente. Como é que surgiu essa ideia da arquitetura estratégica direcionada para espaços comerciais? Então, na verdade, sempre foi um desejo nosso, né? Surgiu depois da faculdade e aí a gente foi descobrindo que a gente gostava de trabalhar nesse nicho. E uma encontrou com a outra, descobriu que também gostavam das mesmas coisas. E aí, vimos que tinha tudo para dar certo e a gente se juntou e procurou um nome que direcionasse bem esse tipo de projeto que a gente faz. Porque como é um projeto comercial, ele tem que estar bem projetado, estrategicamente, para aumentar as vendas do empresário, para agradar o cliente da forma correta. Agora, Michele, como é que é participar de uma amostra como essa? A questão da visibilidade do trabalho de vocês e do nome também, que marca muito, né? É importante a gente, para divulgar o nosso nome, né? Para mostrar o nosso trabalho para mais pessoas, né? E mostrar como que é a nossa arquitetura, né? Que ela é pensada estrategicamente, principalmente porque no ambiente a gente consegue demonstrar isso, o que a gente fez todo pensando em cliente da loja, né? Marcela, trabalhar em ambiente comercial é um desafio muito grande, porque você não atende só a família quando é residencial, aos gostos do cliente. São desafios muito grandes porque você tem que atender um público e tem que vender esse produto, né? E como é que tem que ser feito? Quais são os critérios para se vender bem o produto, para que ele seja realmente desejado? Então, primeiro a gente vai estudar quem é o público-alvo dessa loja ou desse restaurante. Então, qual é a classe social, qual é o sexo, idade. Então, depois que a gente estudou o que o cliente precisa, quem é essa pessoa que o nosso cliente vai atender, a gente vai desenhar o projeto baseado nessa pessoa. Então, se é um público jovem, você vai usar uma iluminação mais vibrante, às vezes. Se é para um público mais sofisticado, você vai ter uma iluminação mais amarelada, que vai trazer mais conforto para o ambiente, o cliente vai querer ficar mais tempo ali dentro. Consequentemente, ele vai consumir mais. E, em especial, esse container aqui, que é uma loja, como é que foi o conceito, a concepção desse projeto? Porque é muito moderno, é muito arrojado. Então, aqui como é para uma loja de imóveis, ela tem um público-alvo, que é um público mais jovem. O imobiliário é descolado, colorido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trazer para a loja, para a marca, que ela tem consolidada no mercado, que ela é uma marca forte. Então, aqui a gente usou o cinza, que é um adesivo de parede que imita o concreto. Então, isso vai trazer uma força da empresa e vai trazer um pouco de seriedade. E aqui atrás a gente usou um adesivo azul, tem alguns pontos coloridos aqui na loja, para trazer essa jovialidade para se identificar com o público. E esse adesivo aqui, ele se chama Pixel Mar. Então, a gente trouxe essa coisa do mar aqui, para dentro do container, para trazer regionalidade, que é um dos conceitos da mostra. Então, como a gente é uma cidade praiana, a gente quis unir tudo isso para realmente divulgar a loja de um jeito que o Capsaba fique feliz, que se identifique com o Capsaba. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.